Você poderia se apresentar para a gente? Bom, meu nome é Bruno, eu sou responsável pelo departamento de treinamentos. Eu estou aqui na Raulot, na verdade eu tenho duas passagens, entrei em 2007 e até 2010, onde eu fui ali para um outro ramo. Voltei em 2015, estou aqui, eu tenho 33 anos, e então desde 2015 estou novamente na Raulot. Qual seria o seu background, Bruno? Bom, eu sempre atuei na área de automação, mas me especializei na área elétrica. Hoje eu sou tecnólogo em eletrônica, e faltando aí quatro meses para concluir minha engenharia elétrica. Eu praticamente comecei minha carreira na própria Raulot, como estagiário, depois auxiliar técnico, técnico de campo, e tive uma passagem ali por análise de engarantias, e cá estou como treinador aí na Raulot. O que você mais gosta do seu trabalho como treinador? Bom, como treinador, a cada sessão de treinamento, é como se fosse um desafio. Eu faço uma semelhança com o fato de arrumar máquina, técnico de campo. Só que no caso da máquina, a gente resolve o problema e a máquina fica funcional. No treinamento, esse feedback aí, ele é dado mais assim, pelo feeling que a gente sente no final de cada sessão, se cada técnico realmente absorveu o conteúdo que nós queríamos passar. Então, é um desafio. É um desafio, é um pouco mais humano, porque a gente precisa ter essa interatividade com o treinando. E, por ser assim, passa a ser automaticamente prazeroso, no final da sessão, você verificar que conseguiu executar o que tinha planejado. Quais são as maiores habilidades para ser um treinador Raul Lodge? Bom, eu acho que, pra desempenhar bem a minha formação, é bom estar bem preparado. Então, eu diria que, se preparar antes do treinamento, ficar atento em todas as alterações, e, acho que, principalmente, ter bastante contato com a máquina. Eu diria que, ser um técnico de campo, e ter diversas situações, problemas, isso já é uma formação para um bom treinador no futuro. Teve contato com a máquina, e pode falar com bastante tranquilidade sobre alguns problemas. E, é claro, também ter um pouco de empatia durante a formação, tranquiliza bastante a sessão do treinamento, e fica um clima mais agradável. Eu acho que são pontos-chave. O que você acha do treinamento virtual? Bom, o treinamento virtual, ele é uma ferramenta muito boa, que nós estamos utilizando bastante, inclusive, mas, é um complemento. Para a parte teórica, eu acho muito, mas muito bom. Hoje, o tempo tem sido algo muito valioso, então, para os clientes, é uma boa opção, falando da parte teórica, mas, nunca deixando de lado a parte prática. Então, é uma ótima ferramenta para agregar, mas, sempre será essencial, pelo menos, um modo na parte prática, que é onde os técnicos realmente atuam. Você tem recordação de algum momento específico? Bom, eu tive uma situação em que eu apliquei um treinamento em um cliente nosso que não está muito acostumado com a marca Raulotti, e, a princípio, sofreu um pouco de rejeição no começo, pelos treinandos não estarem tão habituados com a marca, com o modelo também. E foi engraçado, porque, durante o treinamento, isso foi invertendo, e acabou que, no final, eles ficaram muito satisfeitos e mudaram bastante o pensamento com relação à máquina Raulotti. E isso foi muito bom para mim, porque pensei que ia ser algo hostil, e, na verdade, no final, a chave virou, e foi muito bacana, muito legal. Como você descreveria a Raulotti em poucas palavras? Bom, eu praticamente iniciei a minha carreira aqui na Raulotti, então, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu diria que a Raulotti é uma empresa que vem se adaptando à evolução ao mercado, e não só máquinas, nós temos muita inovação em máquinas, tecnologia, continua aí aplicando o que tem de melhor no mercado, mas com a relação também com funcionários, com clientes. Então, é uma empresa que, acredito que vem acompanhando a evolução. Eu diria que, para resumir a Raulotti em poucas palavras, acredito que a palavra inovação seria adequada. e aí o Legenda Adriana Zanotto